Senhor, eu estou aqui aos teus pés, Jesus aos teus pés, Jesus clamando a ti clamando a ti Senhor, eu estou aqui aos teus pés, Jesus clamando a ti meu egoísmo sempre, quase sempre meu egoísmo predomina em mim ajuda-me ensina-me meu egoísmo sempre, quase sempre o egoísmo sempre, quase sempre predomina em mim ajuda-me ajuda-me ensina-me ensina-me fecha os olhos e pede-me Senhor, transforma minha mente Senhor, transforma minha mente muda-me Senhor muda-me completamente Senhor transforma minha mente muda-me Senhor muda-me completamente assim não pode ser assim não pode ser assim não pode ser muda Senhor esse meu jeito de viver assim não pode ser assim não pode ser assim não pode ser assim não pode ser muda Senhor muda Senhor esse meu jeito de querer Senhor transforma minha mente muda-me Senhor completamente Senhor transforma minha mente muda-me Senhor assim eu quero ser assim eu quero ser está Senhor pertinho de você está Senhor pertinho de você assim que eu quero ser assim eu quero ser está Senhor pertinho de você você só você fala Senhor transforma transforma minha mente muda-me Senhor muda-me muda-me Senhor muda-me Obrigado.